O cara mais engraçado que já conheci. E mesmo quando era um jovem pai, em 87, ele divertia a família. Meu pai era uma pessoa muito divertida, muito despreocupada. Todos que o conheciam também o amavam. Ele amava crianças, amava idosos, Dougie amava todo mundo. É sempre um acontecimento quando o clã Bailey se reúne. Mas este ano é ainda mais especial, porque Dougie levou a namorada dele, Rosemary Cunay, de 39 anos. Ele imaginou que seria mais fácil apresentá-la para todos de uma vez só do que apresentar para cada um separado, porque às vezes somos um pouco exagerados. Dougie e Rose eram os opostos. Achei que ela era bem o tipo do Dougie. E quando a conheci, me apaixonei por ela. Bateu o santo. O Dougie tinha encontrado uma professora universitária muito bem educada. Eu fiquei muito feliz por ele. Dougie é caminhoneiro e isso faz deles um casal incomum. Mas eles se apaixonaram na hora. A avó dela era nossa vizinha. Então ela vinha visitar a avó e o Dougie sempre ajudava a fazer as coisas que ela precisava. Rose tem um filho pequeno e Dougie se dá muito bem com ele. E Rose também se dá muito bem com os irmãos de Dougie. O irmão David aparece para bagunçar as coisas. O Dougie estava falando umas coisas sobre a Roseie e eu disse, Ah, meu Deus, você devia se casar com ela. E ela fez que sim. Um ano depois, ele se sai bem, fazendo o casamento do ano. Ah, muito bom. Antes de ter tudo setado, vai ser melhor? Sim. Ah, você está bem. Oh, essas são bonitas. Eu amo as botões de cerveja. Olha isso. Olha isso. Isso é muito lindo. Dougie e Rose estão se casando e querem fazer as coisas do jeito deles. Tchau, irmão. Como você está fazendo, irmão? Eu quero agradecer a todos por me vir. Na verdade, esse é o segundo casamento de Dougie e ele está deixando o clima leve. Todos estão em? O tema é caipiras e vikings. Meu irmão Dougie, desde pequeno, sempre chegava chegando. Ele estava de gravata, com camisa sem mangas e uma calça muito alta. Quando minhas irmãs e eu estávamos indo em direção à capela, eu vi um cara descendo a rua com roupa de mergulho, com pés de pato e um chapéu viking. E eu olhei para ele e disse, você tem que ser o padrinho do Dougie. Ninguém mais faria isso a não ser os amigos do Dougie. O chapéu de viking foi uma coisa que o Dougie quis, porque ele sabia que isso faria as pessoas rirem. Ele chamou de casamento do caipira. Não tinha certeza sobre o caipira, mas foi estranho. Dougie sempre gostou de paquerar, mesmo no dia do casamento. Ele virou a cabeça de muitas mulheres. O Dougie podia encantar até uma freira. A cerimônia reflete a personalidade não convencional do noivo. Os padrinhos entram usando capacetes com chifres. Doug, ele próprio, chega com um capacete brilhante. Rose se joga na loucura da ocasião, andando pelo corredor com o filho. Enquanto outras noivas podem hesitar com as piadas do Dougie, Rose adora a cada minuto. O casamento inteiro foi a ideia da Rose. Ela o conhecia muito bem. Doug e Rose também fazem seus votos para os filhos um do outro. O casamento foi incrível, porque eles envolveram os filhos. Sabe, eles deram as mãos e seriam uma família, uma única família. Foi incrível. Eu e os meninos ficamos felizes. Mas o filho mais velho, Douglas, não está lá. Ele não é próximo do pai há muitos anos. Eu não sabia que ele ia se casar. Tivemos uma discussão sobre isso e naquele momento... Sinceramente, eu não estava nem aí para conversar com ele. Aprendi a lidar com isso e a viver assim. Foi um dia que o resto da família Bailey nunca vai esquecer. Depois dos votos, os noivos têm sua primeira batalha. Pelo bolo. Rose está sempre pronta para se divertir, mas tem algumas linhas que nem ela cruza. Ela colocou uma touca no cabelo para não sujar de bolo. Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Doug leva o primeiro tiro. Logo, todos os convidados entram na guerra. No passado, Doug certamente não foi um anjo. Ele traiu todas as namoradas que teve. Ele dizia, bom, elas vão fazer isso com você, então é melhor você fazer primeiro. Mas todos veem que desta vez é diferente. A gente achou que o Doug e a Rose ficariam juntos para sempre. Pensamos, Doug, desta vez você conseguiu. É o dia seguinte do casamento de Doug Bailey e Rose Conai. A festa não para. E agora os noivos e os convidados estão se recuperando em Turtle Beach, com vista para o Rio Mississipi. Na manhã, depois do casamento, estávamos sentados nas cadeiras do jardim. O Doug e a Rose estavam tão felizes. Todo mundo estava sorrindo, mesmo de ressaca. Sheila filma o dia seguinte e passa um tempo com a nova cunhada. Ela se deu bem com todos nós, então conhecer ela foi incrível, porque ganhei uma amiga. Rose imediatamente acalma os antigos hábitos de Doug. Logo que se casaram, eles viraram um casal modelo. Ele parou de dirigir para longe e depois disso decidiu dirigir localmente, para poder estar em casa todas as noites. E Doug se joga na vida familiar. O menino os chamava de pai. Eles tinham um vínculo muito próximo. Iam à corrida todo fim de semana. O Doug passava muito tempo com aquele menino. Eles tinham um relacionamento incrível. E ele era louco pelo Doug. Mas mudar não é fácil. E é difícil resistir ao desejo de ser o centro das atenções. Um ano depois do casamento, ele tenta encontrar um escape na comédia stand-up. Onde o texto não é exatamente adequado para famílias. Mas ele não está se divertindo tanto quanto o público dele. O Doug não parecia ser o Doug divertido de sempre. Eu sabia que tinha algum problema. Quatro anos depois do casamento louco deles, os bons tempos estão diminuindo. Doug está passando cada vez mais tempo longe de casa. E Rose não está feliz. Em novembro de 2015, Doug se mete numa saia justa. Eu disse, meu Deus, Carol, olha, você viu isso? E ela disse, vi, mas que droga. Eu senti pena da Rose. Porque o Doug estava aprontando de novo. Acho que quando a Rose viu essa foto, é claro que ela se sentiu humilhada. E não era qualquer mulher. O Doug estava saindo com a Brenda. Eu quase caí para trás. A história da Brenda com a nossa família não era boa. Ela foi casada com o ex-marido da Lisa. Eu disse, nossa. Só disse, nossa. Oi, Brenda. Achei que talvez isso fosse só um caso e fosse acabar. E o Doug e a Rose voltariam a ficar juntos. Doug tenta convencer Rose de que foi só um encontro inocente. Mas Rose lança a própria bomba. Mas foi ela quem me beijou. Eles não eram casados. Fomos ao casamento, nos divertimos, foi tudo lindo e tudo mais. Mas não era real. Era tudo falso. Eu disse, vocês dois não são casados? E ele disse, não, não assinamos nada. Eu achei que vocês fossem casados. Na época do casamento deles, o divórcio de Rose não estava concluído. O que significa que o casamento nunca foi legítimo. Parecia que o trapaceiro tinha sido trapaceado. O casamento do Doug e da Rose era uma farsa. Isso me deixou pasma. A vida amorosa de Doug pode parecer incerta para as irmãs. Mas no dia de ação de graças, podem ver o irmão de novo. Não conseguimos ver o Doug o tempo todo, então ficávamos felizes quando ele vinha para a cidade. Dois dias antes do feriado, Sheila recebe notícias surpreendentes. O Doug disse, maninha, eu tenho uma coisa para te contar. E eu disse, tá bom. E ele disse que ia levar a Brenda no dia de ação de graças. Foi meio estranho para mim saber que a gente ia ter que passar o feriado com a Brenda. A gente sabia que isso causaria um conflito na família. Mas quando elas tentam entrar em contato com o Doug, ele não atende ao telefone. Eu mandei uma mensagem para a Rose e eu disse, Rose, o Doug está bem? E ela disse, ele não está se sentindo muito bem. Ele está meio gripado. E aí ela disse, mas não se preocupa, vou pedir para ele te ligar. E eu disse, tá bom. Rose não menciona nada sobre Brenda ou sobre o Doug ir embora. Eu fiquei confusa. Eu fiquei muito confusa. Ficamos todos confusos. Mas no dia seguinte, as irmãs Bailey recebem ótimas notícias de Doug. Ele e Rose fizeram as pazes. Recebemos uma mensagem dizendo que a Rose viria. Parece que Doug ia manter o suspense. A gente não sabia o que esperar. Ele estava com a Brenda ou com a Rose? O que estava acontecendo? Mas pelo menos a família estará reunida de novo. Acho que vai ser meio estranho, mas o Doug sabe o que fazer. Em 20 de maio de 2005, a cidade de Jennings mudou para sempre. Naquele dia, a primeira das oito mulheres de Jennings foi encontrada morta. A comunidade estava basicamente em pânico. Essas moças não mereciam morrer. Tem alguém solto por aí, matando essas meninas? As pessoas estão acobertando alguma coisa e alguma coisa enorme. O Mistério das Oito Mulheres. No Investigação Discovery. Doug Bailey e sua parceira, Rose Conay, foram convidados para o jantar de ação de graças da família de Doug em Pequim, no Illinois. Às sete horas de carro da casa deles em Wisconsin. Com o peru no forno, a família lê no Facebook que ele não está longe. O Doug disse, estou na maior parada de caminhões do mundo. A minha garota me fez parar aqui, no meu dia de folga. Mas três horas depois, quando chega a hora da ceia, Doug e Rose ainda não tinham chegado. O Doug e a Rose deviam chegar por volta das três horas. Enquanto a família come, Sheila coloca os pratos de lado e tenta não se preocupar. Não era comum o Doug se atrasar assim. O Doug geralmente chegava no horário. A parada de caminhões fica a duas horas de Pequim, no Illinois. Nós achamos muito estranho ele não ter aparecido até aquela hora. Tinha algo estranho, tinha algo acontecendo. Mas então, Doug posta novamente. Então, eu peguei o celular e disse, você leu isso? Parecia com alguém que não aguentava mais e ia acabar com tudo. A atualização sugere que o Alegre e Doug eram suicida. Sabe, eu não acreditei. Eu não queria pensar que algo de ruim tivesse acontecido. Lisa liga para o celular de Doug. Sabíamos que algo estava muito, muito errado. A gente só não sabia o quê. Mas ele está desligado. E ela também não consegue falar com Rose. Ah, meu Deus, estávamos ficando tão preocupadas. E sabe, ali sentada, eu ficava mandando mensagens. E ele não respondia. Eu disse, por favor, Doug, entre em contato com alguém, com qualquer um. Só avise que você está bem. À medida que as horas passam, não chegam respostas. Tenta ligar de novo. A família continua ligando. Até que, para surpresa de todos, Rose atende o telefone. Ela disse que ela e o Doug tinham discutido e ele disse para parar o carro e deixar ele sair. Então ela fez isso. Ela parou e deixou ele sair. Ele saiu andando. Aí ela foi embora. Então ela se sentiu culpada e decidiu voltar para buscar o Doug. Mas ele foi para onde? Ela disse que foi até onde tinha deixado o Doug, mas ele não estava lá. E Doug Bailey desapareceu. A irmã Sheila decide chamar a polícia. Liguei para a delegacia e disse, quero informar o desaparecimento do meu irmão. Recebemos muitos comunicados de pessoas desaparecidas por semana. Na maioria das vezes, as pessoas aparecem em um dia, em horas. Elas realmente aparecem muito rápido. Eles disseram, você já ligou para todos os hospitais e delegacias? E eu disse, não tinha pensado nisso. Então desliguei. Liguei para todos eles. Liguei para todos os hospitais da cidade, todas as delegacias e nada do Doug. Ninguém sabia dele. A família Bailey organiza sua própria busca. Enquanto isso, colocamos cartazes de pessoa desaparecida. A gente sabia onde ficava a saída. Então andamos todo o caminho. E sabe, gritamos e procuramos bitucas de cigarro e garrafas de cerveja. Ou algo que pudesse indicar que o Doug talvez tivesse passado por lá. Até o filho dele saiu procurando, porque ele sabia que o pai dele tinha desaparecido. A última localização conhecida dele foi na minha região. Não ficava muito longe. Eu reuni a minha família e achei que essa fosse a chance para a gente se reconectar. E fomos até o último lugar que a gente sabia que ele estava. Então começamos a ficar preocupados quando ninguém encontrou ele. Segunda de manhã, eu liguei para a polícia de novo. E disse, quero comunicar o desaparecimento do meu irmão. O gabinete do xerife de Peoria assume o caso. Depois que a Sheila nos comunicou, ligamos para a Rose porque ela já tinha voltado para o Wisconsin. Ela foi cooperativa. Ela foi muito detalhista sobre o que tinha acontecido, dizendo que ela e o Doug estavam a caminho. E tiveram uma discussão. Ele saiu do carro e entrou na floresta. O próximo passo é tentar localizar o telefone de Doug. Ao investigar o paradeiro de uma pessoa desaparecida, a primeira coisa que fazemos é rastrear o telefone. Analisando as coordenadas do GPS que dizem em que torre o telefone foi usado pela última vez. Ele foi usado pela última vez no condado de Peoria. Foi usado numa torre muito perto de onde a Rose disse que ele tinha saído do carro. Mas é uma vasta área rural. Doug pode estar em qualquer lugar. Os detetives ligam para a Rose novamente para obter mais informações. Ela descreveu a área da Interestadual 74. Ela também disse que achou ter visto um local de extração de madeira. E ela falou que passaram por cima de uma ponte. Os detetives ficam preocupados. A situação parece ruim. Ele correu para a floresta. O que seria típico de uma pessoa suicida. A polícia revista a área. E 24 horas depois não tinham encontrado nada. Naquele momento começamos a suspeitar. Porque tínhamos certeza que o Doug não estava na área em que o telefone havia sido rastreado. Mas alguma coisa nas atualizações de Doug no Facebook naquele dia não batem. Nos últimos dois anos ele não publicou nenhuma palavra no Facebook. Ele só compartilhava memes. E de repente, no dia em que ele desaparece, ele faz posts bem detalhados de onde estava. Dizendo que o mundo dele tinha acabado e que queria ir para o sul. A Sheila tinha certeza que não era o irmão dela. Não parecia ser o Doug. Por que ele diria, acabei de parar na maior parada de caminhões do mundo, se ele sempre fazia isso? Eu não diria isso. Ele idolatrava as irmãs. O Doug não teria ido embora sem nos dizer nada. Ele não faria isso. Faz sete dias que a polícia busca por Doug Bailey. Que desapareceu após uma briga com a namorada, Rose Kunai. As postagens de Doug no Facebook dão uma pista aos detetives. Um dos posts falava sobre ele estar na maior parada de caminhões do mundo na I-80. Quando eu entrei em contato com a Rose, ela me disse que ela e o Doug pararam ali para abastecer. Quando chegamos na parada de caminhões em Iowa, vimos que tinham inúmeras câmeras. É uma parada de caminhões enorme, muitas pessoas. O gerente foi muito cooperativo. Dissemos para ele a data e a hora que a gente queria, baseado nas postagens do Facebook e rastreamento do celular. Começamos a ver o vídeo e vimos uma cheve vermelha que batia com a que a gente estava procurando. Parecia ser o carro do Doug. Conseguimos ver uma parte da placa e batia com a dele. Vimos a Rose saindo do assento do motorista e também uns cachorros agitados pulando dentro do carro. Vimos a Rose sair do carro e entrar na loja. Ela estava indo até o banheiro. Ela saiu, voltou para o carro e foi embora. O Doug não parecia estar no carro. Isso não bate com a história de Rose de que Doug estava lá com ela. Depois que eu vi a filmagem, percebi que a Rose estava mentindo para a gente porque o Doug não estava no carro. Mas o carro não estava vazio. Vimos duas caixas grandes na traseira do carro. A gente sabia que tinha algo estranho e que a gente precisava ir até Wisconsin descobrir o que estava acontecendo. Os investigadores vão conversar com Rose novamente. O comportamento da Rose foi muito diferente pessoalmente por telefone. Ela estava muito nervosa. Ela agiu como se não soubesse o que estava acontecendo. E depois mudou para uma postura quase perturbada. Dava para ver que ela queria dizer alguma coisa. Mas ela estava relutante. Então a gente viu que ela sabia de algo. A certa altura eu disse, Rose... Você quer que a gente encontre o Doug? E a Rose disse, não. Nossos alertas começaram a disparar. Então a Rose deixou escapar para a gente que ele tinha a intenção de matá-la. Então dissemos para ela que seria melhor conversarmos no gabinete do xerife. Nesse momento, para seguir a lei de Lenóis, tudo precisava ser gravado. Assim que colocamos a Rose na sala de interrogatório, começamos a gravar. Lemos os direitos dela porque naquele momento ela era suspeita de assassinato. Eu só disse, Rose, comece do começo. Os investigadores a acham suspeito. Não sabíamos se ela estava dizendo a verdade ou não. Eu com certeza tinha algumas dúvidas sobre a história dela. Na maioria dos assassinatos por legítima defesa, a pessoa chama a polícia logo depois do fato. Eles ligam e falam, eu fui atacado. Eu tive que atirar e me defender. Os detetives perguntam o que ela fez a seguir. Rose diz à polícia que o filho dela estava para chegar em casa. Então ela teve que mover o corpo de Doug. Os detetives notam que já viram essa caixa antes. Na traseira do carro, nas imagens de segurança. Doug estava com Rose quando ela parou para abastecer. Mas ele já estava morto. Depois de embrulhar as caixas, ela ficou com o telefone do Doug. Mas algo inesperado aconteceu. Os investigadores precisam encontrar evidências para confirmar ou refutar a história dela. Mas há um problema. Quando a polícia estava fazendo a revista, não encontraram nenhuma evidência de sangue. E aí eu descobri pela Rose que ela tinha limpado e depois repintado o quarto inteiro. E foi assim que ela cobriu todos os respingos de sangue e as evidências. Nenhuma dessas ações se alinha com alguém que matou por legítima defesa. Agora cabe ao detetive Watkins ligar para a família Bailey. E ele disse, Sheila. E eu disse, é o que eu estou pensando, não é? E ele disse, é. E eu disse, foi ela, não foi? Ele disse, sim, foi ela. Eu disse, que tipo de monstro ela é? Eu só sentei e não consegui dizer nada. Fiquei lá na cama. Só olhando para o nada. Eu fiquei arrasado. A gente não tinha o melhor dos relacionamentos, mas... Eu adoraria falar com ele de novo. Tudo que soubemos é que ela tinha tirado no Doug e não sabíamos onde ele estava. Os investigadores percebem que somente encontrando o corpo de Doug vão descobrir a verdade. E de volta à sala de interrogatórios, Rose revela uma nova dimensão para a história dela. A primeira coisa que passou pela minha cabeça é que ela tinha um relacionamento com esse cara. Acontece que Rose também tinha sido infiel. Ela estava saindo com Clarence Hicks, de 60 anos, há algum tempo. Rose e Clarence se viam, eles transavam. E depois cada um seguia seu caminho. Os dois queriam sair dos relacionamentos em que estavam, mas nenhum deles fez isso. E ela pediu que ele realizasse uma tarefa muito importante. Então Clarence levou as caixas para o Kentucky. Rose disse que não sabia para onde ele tinha levado as caixas ou onde as tinha deixado. Então tivemos que encontrar o Clarence para descobrir onde o Doug estava. Atrás de uma tela, pode ser o lugar perfeito para se esconder. Nem sempre dá para saber quem é a pessoa por trás de um perfil. E quando as fronteiras entre o mundo virtual e o real deixam de existir, a investigação também não pode conhecer limites. E não aguentava mais aquilo. Nós nunca vimos uma coisa assim antes. Quatro anos depois que Rose Kunai supostamente se casou com Doug Bailey, ela atirou, matou e colocou o corpo dele numa caixa e pediu para o amante dela, Clarence, que a jogasse fora. Ela afirma que foi em legítima defesa, mas encontrar o corpo de Doug é a única maneira de revelar a verdade. Eles localizaram o Clarence. Contaram a história para ele. O Clarence disse, sim, eu joguei umas caixas fora. Hicks diz à polícia que dirigiu até uma área de montanha perto de Hazard, no Kentucky. E que jogou as caixas de um penhasco. Duas semanas depois da família de Doug alertar a polícia, o corpo dele é recuperado. Clarence nos levou até onde as caixas estavam. Elas tinham exatamente o que a Rose disse que tinha. Uma caixa tinha as roupas dele e a outra tinha o corpo de Doug Bailey. A polícia encontrou dois ferimentos à bala em Doug. Um na lateral, como Rose tinha dito, mas outro nas costas dele. Por causa da decomposição, é difícil dizer se é um ferimento de entrada ou de saída. Era importante fazer a autópsia o mais rápido possível, porque a gente queria ver se o que a Rose estava dizendo era verdade. A autópsia confirma que o buraco de bala nas costas de Doug é um ferimento de entrada, contradizendo o depoimento de Rose. A Rose disse que atirou no Doug primeiro na lateral e depois no peito. O que é completamente oposto ao que a autópsia revela, o Doug foi baleado nas costas. Os detetives devem questionar todos os aspectos do depoimento de Rose. A Rose explicou que ela atirou nele com a espingarda calibre 20 e que depois ele levantou e foi atrás dela. E aí ela atirou nele de novo. Pela minha experiência, quando você leva um tiro de espingarda, você não se mexe muito depois disso. Ela dizer que ele foi atrás dela simplesmente não pareceu muito crível para a gente. Clarence insiste que não sabia que seu rival estava morto dentro da caixa. Mas Rose continua dizendo que Doug estava desaparecido. Vários dias depois dela ter matado Doug, ela vai nas redes sociais dele, responde as mensagens e tenta manter as aparências de que ele está vivo. Os detetives acreditam que Rose se preparou para a morte de Doug. Para mim, o fato dela, por algum motivo, não ficar com o filho naquela noite indica premeditação. Eu acho que como a Rose tinha um amante, é difícil acreditar que isso não tenha sido planejado muito antes da noite em que ela atirou no Doug. Não acredito na história dela. Eu acho que esse foi um assassinato planejado. Pelo fato de Clarence Hicks ter escondido um cadáver, ele é condenado a três anos de prisão. Os detetives acusam Rose Cunai de homicídio qualificado, homicídio simples e ocultação de cadáver. Ela se declara inocente. No julgamento em agosto de 2016, ela mantém a alegação de que foi vítima de violência doméstica e que, temendo por sua vida, apertou o gatilho. A equipe de defesa apresenta fotos que Rose havia tirado anteriormente do rosto marcado por hematomas. O que eles dizem seriam evidências de que Doug era violento com ela. Eles também colocam o áudio que Rose secretamente gravou de uma discussão entre ela e Doug. Ela diz que sofreu abuso nas mãos de Doug por quatro anos, mas que não conseguiu deixá-lo. Na noite de 22 de novembro de 2015, Doug avançou para cima dela. Então, ela pegou a espingarda e a tirou para se proteger. Mas o promotor assistente acredita que as evidências contam outra história. Ele diz que Doug não podia estar atacando Rose quando ela o matou, porque ele nem sequer estava acordado. A promotoria diz ao tribunal que Rose esperou Doug dormir no andar de cima. Eles argumentam que ela atirou nele duas vezes enquanto ele estava indefeso. O júri considera Rose Kunai culpada de ocultação de cadáver, mas inocente de homicídio qualificado. Eles não aceitam que o assassinato tenha sido premeditado, mas estão num impasse sobre homicídios simples. Os promotores planejam um novo julgamento por homicídio simples e também oferecem a Rose um acordo. Ela aceita e se declara culpada de agressão grave com a intenção de causar grandes danos corporais. Eles pedem uma sentença de dez anos e mais cinco anos pela condenação por ocultação de cadáver. Mas a sentença depende do juiz. Ele dá a ela dois anos de prisão com redução por tempo cumprido e bom comportamento, além de dezessete anos em liberdade condicional. Se havia ou não histórico de abuso físico ou sexual por parte de Doug, nunca foi provado. Eu fiquei chocado. Eu achei que esse seria um caso muito simples. A família de Doug fica arrasada. Fiquei muito bravo que alguém pudesse fazer isso com outro ser humano e depois ter zero repercussão. Meu pai não merecia nada do que aconteceu com ele. Eu não acredito na história que a Rose contou. Ela planejou isso porque achou que ia ficar impune. Que ia se livrar dessa. Mas a forma que ela fez e a forma que planejou se livrar dele, me deixou em choque. Quer dizer, é muito sangue frio. Ela jogou ele fora como lixo. Não consigo entender. A família tem opiniões fortes. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite. A única certeza é que Doug se foi. Ah, meu Deus, não tenho como descrever o quanto eu sinto falta do meu irmão. Voltando no tempo, vendo todas essas imagens de novo, o que mais sinto falta do Doug é a sua risada. Suas piadas. O nosso irmãozinho se foi. O bebê da família se foi. Foi tão de repente. Eu não via ou conversava com ele há muito tempo. Então, foi difícil. Eu lamento muito não ter a oportunidade de falar com meu pai de novo. Eu daria tudo para vê-lo de novo. Bom, um dia eu vou.